É isso aí, Márcio Paulique, Mercado Móveis, fazendo esse vídeo aqui, passando para agradecer o apoio, né? Estamos preparando forte aí, representar o estado do Paraná. No Box Sem Luva aí, primeiro evento chegando no Brasil, chegando na cidade de Curitiba, capital paranaense, circo militar. E convidaram a Foneira Zenedim aí, Paulão Imperador, Henrique Zerequim e Rani Rex, para estar representando Ponta Grossa, os Campos Gerais aí. No Box Sem Luva, 6 de novembro, em Curitiba, agradecendo o apoio aí, Mercado Móveis, Márcio Paulique. Tamo junto, rumo ao topo, Zenedim, galera!